Hey pessoal eu sou o Renan e eu tô aqui na Fazendinha Vortex que é a série que mais bomba no canal e galera vamos para mais um episódio bem bacana já deixa eu subir aqui no flash e flash vamos trabalhar galera nesse vídeo mostrar uma coisa que eu fiz e eu aposto que muitos vão curtir já deixa eu pegar alguns itens aqui que eu vou precisar deixa eu vir aqui na minha fornalha né opa calma flash não fique bravo agora deixa eu ver aqui no baú eu precisar de um pouco de vidro por isso que eu vou pegar essa quantidade aqui deixa eu ver eu acho não não peguei demais é só se contar aqui que eu peguei já tá boa já é suficiente e agora vou pegar os outros itens no caso aqui vai ser essa lã de cor marrom olha só vou pegar aqui esse pé que já tá suficiente com 64 blocos e vou pegar também aqui agora o carpete deixa eu ver aqui o carpete eu vou utilizar ele da cor verde deixa eu pegar uma boa quantidade aqui vou pegar 34 eu acho que vai sobrar é tanto a lã quanto o carpete mas não tem problema acho que vai ser bem útil é sempre bom levar mais ok já deixa eu pegar aqui na já peguei a lã o carpete já peguei o vidro a foto pegar semente de abóbora porque nesse vídeo aqui eu vou concluir uma farm uma farm que uma farm de abóbora bem legal que funciona tanto para abóbora quanto é melancia beleza e deixa eu ver aqui deixa atravessar depois tem que fazer um ponto nesse lado tem que fazer um ponto ali porque essa daqui tá um pouquinho distante e o ideal é que eu tenha várias opções aqui de caminho vem para cá deixa eu ver aqui nesse lado aqui um buraquinho depois eu tenho que tampar esse buraco também eu tenho muitas coisas aqui muitos detalhes para ajeitar na série mas vamos lá vamos subir aqui nesse mundo olha só isso aqui que é buraco cara olha o tamanho disso uma vez eu caí aí quase que morri deixa eu vir para cá e onde tem a semente tá logo lá no lado deixa eu ver tá por aqui olha só já tem uma flash fica aqui paradinha por enquanto por favor não vai nada não acho que ele vai na água toda vez que o flash vem para cá ele só quer ir para água eu não sei o que é não sei o que é mesmo então olha só fica aqui calma flash cadê cadê a cerca prova amarrar ele pronto daqui agora eu vou descer e vou pegar aqui olha só a semente vou pegar um pouquinho de semente essa aqui no caso é a semente de abóbora para quem não conhece beleza e buguei aqui fiquei bugado cara que é isso tô bugado pera aí eu vou ter que quebrar essa abóbora cara que loucura olha só pra isso quebra quebra isso aqui quebra e cara agora eu tô muito bugado que aconteceu aqui velho eu tava travado aqui essa semente tá amaldiçoada velho essa cara aqui insano olha para isso e bem deixa eu pegar aqui mais algumas sementes eu acho que isso não não é suficiente ainda vou ter que pegar um pouco mais prontinho essa daqui vai ser suficiente deixa eu ver 17 sementes mais que suficiente agora deixa eu vir aqui pegar o flash vamos lá falar cadê o cavalo vem para cá flash aí pronto cheguei perto dele olha só deixa eu só tirar o laço aqui e agora a gente vai dar um volta ou melhor vou dar um volta porque o flash vai ficar amarrado eu vou aproveitar o meu metrô que meu metrô tá muito muito bacana vamos vir por aqui deixa eu subir aqui essas árvores atrapalham um pouco o meu cavalo porque olha só quando eu tô montado nele ele fica assim eu coloquei ele junto ficamos bem mais alto acima de 12 blocos e a trabalha um pouco esses outros locais um pouco mais alto e olha só já peguei aqui o laço flash você ficar amarrado aqui vem para cá vai ficar aí de boa enquanto eu vou aqui fazer a minha viagem deixa eu fechar aqui para que os animais não saiam apesar que não tem tanto animal assim não até que um pouquinho mas é para demais depois eu vou reproduzir eles para aumentar aqui a quantidade já deixa eu entrar aqui prontinho aí se você é novo na outra série não estranha aqui a minha velocidade eu só tô rápido assim porque eu tô olha só com efeito velocidade 2 que é por causa disso aqui olha só que legal por causa do sinalizador que me dá essa habilidade bem legal deixa eu entrar aqui vou pegar um carrinho vou entrar cá carrinho show de bola e agora sim vou fazer viagem para mostrar vocês o local de trabalho ou melhor onde eu vou trabalhar né e onde já trabalhei porque eu construí uma farm e vou mostrar outra que eu tô terminando vamos lá bem bacana opa porta aqui tá bugada bora bora passar de vez e a porta não quer deixar sair bora tem que ir rápido assim vamos lá deixa eu comer aqui um pouquinho com o personagem está ficando um pouco faminto vamos lá e olha só o local é esse aqui eu já fiz essa farm muito bacana de melancia e lembrando essa farm aqui funciona tanto com melancia com abóbora mas para ficar organizado vou fazer um de melancia e um de abóbora já personalizada com algumas cores bem legais deixa eu vir aqui olha só já rendeu um pouquinho de melancia 30 melancia rendendo alimento bem bacana deixa eu pegar só um aqui para colocar aqui na moldura dessa maneira olha só toque final e é o seguinte aqui essa estrutura toda ela funciona usando o pistão e o bloco observador existe várias formas de fazer esse tipo de farm mas esse daqui é um modelo novo digamos assim que usa o bloco observador ok mas bem agora vamos iniciar aqui a farm deixa eu já pegar os blocos aqui os itens que eu vou usar é o seguinte eu vou primeiro terminar aqui o meu sistema de funil aqui tem um baú que vai coletar todas as abóboras e vou pressionar o shift e vou prender aqui um funil atrás do outro dessa maneira para que eles fiquem interligados opa e tudo que cair aqui vai ser recolhido e vai ser respondado para o funil ou para melhor para o baú vai passar por um funil para o outro até chegar no baú cara peraí que isso tá acontecendo porque eu tô com a tocha aqui no tramão não vai mais acontecer agora prontinho show de bola agora que eu vou fazer vou preparar aqui cara faltou enxada vou ter que pegar um enxado melhor vou ter que fazer então eu volto já pronto pessoal já peguei enxada então o seguinte eu vou preparar aqui já o meu local de trabalho eu vou preparar olha só opa vou preparar essa terra aqui essa aqui essa aqui vou preparar essa aqui essa aqui e essa aqui não vou fazer uma farm muito grande porque eu não tenho tantos itens assim a maioria dos vídeos que eu tinha já foram usados aqui ok então vamos lá olha só para começar eu vou colocar aqui um bloquinho de terra como apoio e vou colocar aqui na frente dele um pistão normal ok eu vou usar aqui o pistão normal e o pistão grudento aqui atrás eu também vou colocar um bloquinho de terra apenas como apoio e aqui também dessa maneira como vocês estão vendo e na frente eu coloco o que o pistão bem assim e cara eu preparei eu preparei a terra no lugar errado é para preparar aqui aonde o pistão não aponta porque aqui vai ser quebrado eu me confundi mas enfim deixa eu terminar aqui olha só pistão aqui e pistão aqui dessa maneira como vocês estão vendo agora eu vou usar um bloco observador dessa maneira olha só eu vou colocar o próprio errado eu tenho que colocar de uma forma deixa eu subir aqui eu já vou mostrar vocês eu tenho que colocar de uma forma que ele fica apontando olha só que interessante que esse laser fique apontando para cima então deixa eu pegar aqui minha picareta deixa eu pegar a picareta para remover pronto removi olha só eu tenho que colocar de uma forma que esse observador fique apontando para cima não assim não assim cara pronto olha só isso aqui está apontando para cima e essa carinha aqui uma carinha deixa eu mostrar para vocês como esse observador é esse laser tem que apontar para cima e essa carinha aqui tem que apontar para baixo ok no caso ali já está apontando para baixo se o laser está para cima é porque a carinha está apontando para baixo tá certo e deixa eu remover esse daqui opa e esse daqui também esse aqui eu coloquei errado esses dois prontinho dessa maneira e agora eu vou ter que colocar aqui os observadores dessa maneira e pronto pessoal olha só eu já estou trabalhando aqui colocando os observadores lembrando com esse laser aqui virado para cima que no caso é o sensor vou fazer o mesmo outro lado deixa eu vir para cá deixa eu já puxar a parte desse aqui que assim não tem erro peraí aqui teve erro deixa eu destruir rapidinho destruir agora sim vamos colocar aqui e depois eu vou ter que desmontar e sentir aqui que esses outros serviram apenas como apoio os blocos que vão servir e caem aqui na água os blocos que vão servir ficam dessa maneira com o laser apontando para cima tá certo então já deixa eu vim aqui e daqui eu vou ter que tirar também deixa eu tirar rapidinho terei agora sim vou puxar eles para cá olha só assim e assim e assim esse daqui como não tem nenhum pistão abaixo eu posso remover foi apenas como apoio é porque não serve o trabalho realmente achar essa posição aqui do bloquinho esse observador é um pouco complicado deixa eu pegar aqui pronto já para recolher aqui os observadores que não tinha usado que não tiveram uso e agora eu vou usar aqui um pistão grudento vou fazer o seguinte vou colocar ele apontando para cá e para cá dessa maneira agora eu posso tirar esses blocos aqui de terra que serviram também apenas como apoio tiro esse tiro esse aqui e caramba cair e tá caindo a noite cara acho que vou dormir volta já já é melhor fazer isso porque senão tem um risco aqui de morrer né eu não quero morrer então deixa eu voltar aqui deixa eu chegar numa cama mais próxima aqui tem uma cama na realidade tem sim olha só que legal já vou dormir porque não tem nenhum mob né tenho que aproveitar o legal que nessa região aqui quando estava trabalhando eu coloquei algumas tochas para que iluminassem mais e assim evitassem que os mobs nascessem aqui e que ficassem circulando nessa região e tá mais tranquilo de jogar tenho que admitir as tochas estão ajudando bastante e bem deixa eu ver aqui o que falta fazer olha só já comecei a colocar o pistão grudento apontando para cá e agora vou continuar né onde falta aqui em cima do observador eu coloco estão apontando para cá eu faço o mesmo agora nesse lado aqui opa faço o mesmo aqui faço mesmo aqui e aqui e agora seguindo pessoal eu vou colocar aqui o bloco observador apontando para baixo sim o laser vai ficar apontando para baixo bem assim como vocês viram a estrutura aqui já foi ativada e é isso que queremos se você tá fazendo isso e se a estrutura respondeu dessa maneira é porque tá tá certo ok olha só vai empurrar vai empurrar e empurrar lembrando que agora o laser fica apontando para baixo nesse primeiro momento aqui o laser estava apontando para cima ok então beleza e vamos continuar olha só eu vou preparar aqui olha onde tem a água eu devo preparar a terra com enxada dessa maneira aqui e opa aqui eu já posso preparar também mas depois eu vou acrescentar mais aqui estruturas eu até tenho alguns aqui mas para o vídeo não fica longo eu não vou fazer isso agora depois eu termino agora vou pegar a semente e vou apontar aqui 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 e aqui dessa maneira e lembrando que essa estrutura aqui caso você queira fazer depois eu vou postar o tutorial explicando tudo bem direitinho mas essa estrutura aqui pode ser aproveitada para fazer uma farm enorme você que vai decidir o tamanho dela ok mas eu já vou adiantando uma farm desse tamanho é muito eficiente já vai produzir demais porque ela vai produzir de um lado e do outro ok assim que essa estrutura tiver grande olha só deixa eu ver se tem uma abóbora aqui tem um sim olha só no momento que a abóbora nascer no caso vou plantar aqui olha a semente fica aqui não na frente do pistão e quando é a semente nascer ela gerar no caso abóbora essa semente vai ficar adulta e vai gerar abóbora aqui no lado nesse momento quando a abóbora for gerada aqui olha o que vai acontecer ela vai ser empurrada para cá e vai cair aqui no baú ok e olha só para acelerar esse processo aqui da semente que a semente ainda não cresceu ela vai crescer eu vou pegar um pouco de farinha de osso deixa eu ver se eu tenho osso aqui não não tenho mas eu tenho uma farm logo aqui debaixo que já vai me ajudar bastante deixa eu descer prontinho olha só vou já vou pegar o carrinho cara eu tô adorando esse sistema de carrinhos e lembrando que eu fiz o tutorial e postei no canal dá uma olhada que tá muito legal expliquei e detalhe é muito simples de fazer estação aqui de recolhimento automático show de bola só carrinho foi recolhido legal agora sim vou pegar um pouco aqui de osso esse osso é suficiente e detalhe o osso para quem não sabe funciona como adubo é facilitando o crescimento das plantas mudas sementes enfim ajuda demais ok enquanto isso já deixa eu comer um pouquinho aqui do frango já deixa eu descer e voltar para lá né que agora eu vou trabalhar cadê o osso aqui nos 23 outros cara vai render muito o detalhe que quando eu tô jogando eu sempre pego intensa mais no caso eu vou usar bem pouquinho agora eu vou usar e vou ficar cheio depois eu vou ter que vir guardar enfim olha só vou colocar aqui o osso e ele vai se transformar olha só em farinha de osso e olha a quantidade que deu deu muito muito mas enfim vai ser útil de qualquer maneira vou usar mais para frente deixa eu ir para aqui e agora eu vou usar aqui a farinha de osso como adubo olha só a semente já está crescida ou seja a qualquer momento aqui abóbora pode ser gerada lembrando aqui novamente que essa fase funciona tanto com abóbora quanto melancia ou seja que eu posso misturar a semente de abóbora melancia vocês que decidem agora vou fazer a parte decorativa dessa farm eu vou vir aqui olha só cadê a minha bancada de trabalho vou vir aqui na bancada de trabalho eu já tenho separado aqui essas essas plantinhas aquele com amarela que o nome dela dentro de leão essa planta que ela serve como corante olha só que é o amarelo dentro de leão vou fazer aqui o corante e agora eu vou preparar os blocos de vidro vou colocar eles na cor amarela dessa maneira é só vidro tendido de amarelo o bloco que era antes dessa cor normal aqui na digamos branca que não é branca é só o vidro agora ele está dessa maneira da cor amarela e eu vou usar ela porque fica bem legal deixa eu já pegar aqui olha só 64 mas eu acho que eu não vou usar isso mas enfim como eu falei não se perde vou colocar aqui e aqui vou puxar dessa maneira vou cercar toda a farm usando esse bloco vamos para cá olha só para cá para cá para cá tá estranho aqui enquanto não terminei toda a estrutura mas é porque como eu falei eu não tenho tanto item assim eu até tenho mas cara eu tô com os baús desorganizados depois eu tenho que acreditar tudo muita muita coisa eu tenho aqui ainda deixa eu só vim aqui olha só prontinho depois vou colocar aqui um vidro de cor branca mas como eu tenho vídeo por enquanto eu vou deixar de cor amarela mesmo mas depois eu vou remover prontinho olha só removi e agora olha tá ficando decorado tá ficando bem legal mas para dar um toque mais bacana eu vou usar aqui olha só cadê a lã marrom dessa maneira vou subir aqui e caramba aqui não dá eu vou usar a lã marrom aqui olha só deixa eu ver aqui vou passar agora nessa tomada aqui em cima toda dessa maneira só aqui aqui vamos ir para cá para cá para cá para cá para cá olha só para cá para cá enfim não tiver esse espaço eu vou usar deixei passando isso tudo e pronto pessoal terminei de colocar aqui olha só que legal agora para finalizar eu vou pegar aquele carpete deixa eu ver onde deixei o carpete eu não acredito que eu não peguei o café até aqui 34 não tava nem achando o carpete é tão fino que ele fica escondido olha só vou colocar o carpete aqui para que a decoração fique show de bola aí não estranhe é colocar a lã aqui o carpete perto do bloco observador não tem nenhum problema não vai atrapalhar o funcionamento da estrutura ok é eu já fiz um tutorial mostrando isso eu só não sei se eu já postei no canal agora eu tô nessa dúvida mas no tutorial também falo isso que não tem problema não vai afetar a estrutura ok eu tô ouvindo aqui os barulhos de dois pistões trabalhando só não sei se nessa farm eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se já rendeu e cara olha só eu falo naquela hora que eu sempre pego o item demais ficou faltando aqui por causa de dois carpetes por pouco que não deu para completar mas enfim a minha farm está feita também legal falta só uma parte decorativa e detalhes e olha só já tem uma abóbora aqui mas essa foi a que eu acho que é cair naquela hora quando eu fiz o teste mas bem pessoal tá aí a minha farm feita logo do lado aqui da minha outra farm que lembrando tá seguindo o mesmo modelo ok e como eu já falei se eu ainda não postei o tutorial fica de olho no canal que ainda vai sair se ele já não saiu né fica de olho que cara construiu essa farm é muito simples e eu espero que vocês tenham gostado e agora eu tenho mais uma fase aqui no meu mundo olha só que legal na realidade duas formas bem bacanas e bem pessoal isso aí eu espero que você tenha gostado do vídeo se gostou deixa aquele like se não é inscrito no canal clique inscrever se também ative o sininho para receber as nossas atualizações eu vou nessa até o e até o próximo vídeo falou